Música Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixo o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz Música Sexta-feira é dia de molhar os pés Deitar na rede, o cobertor no corpo sem estresse E deixo o vento refrescar Eu toco o violão pra gente descansar Enquanto bate palma, sempre na calma Amor, vamos lavar a alma Hoje eu não vou ter insônia Teu sorriso me livrar da Babilônia Cantar numa só voz E se eu errar, cante por nós 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 Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Obrigado.